Fala galera da Go Hero Parts, Leandro quem fala aqui, tudo bem com vocês? Pois é, nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho sobre FPS, o que é frames por segundo. Muita gente aí não sabe, essa GoProzinha Hero 7, se não me engano Hero 6 também, faz até 240 quadros por segundo, é coisa pra caramba, é quadro pra caramba. Normalmente aí as pessoas costumam gravar em 1080x30, 1080x24 quadros por segundo. Então eu vim sanar essa dúvida aí, que é uma dúvida muito recorrente. E provavelmente se você tá nesse vídeo, também é uma dúvida sua. E por isso, eu tô gravando um vídeo aqui no sítio, em pleno final de semana, e por causa disso eu acho que merece um joinha, merece um like aí, né, nesse vídeo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, e se quiser receber os próximos vídeos, ative o sininho das notificações, que assim que eu postar uma novidade já chega lá pra você. Tá tendo vídeos semanais aqui no canal, sempre informando, trazendo acessórios novos, trazendo bastão, informação sobre GoPro, vou trazer coisa sobre drone. Então vale a pena aí você se inscrever, se você gosta disso, beleza? Vamos lá, o que é quadros por segundo, né? Que é o QPS, que tá escrito aqui na GoPro, ou FPS. São quantas imagens sua GoPro faz, ela capta, pra você que não sabe, um vídeo é feito de imagens, ela capta várias imagens e passa ali rapidinho, criando um vídeo daquilo. Quando você filma em 1080 por 30 frames, quer dizer que você capturou 30 imagens pra fazer um segundo de vídeo. E pra isso tem 30, 60, 120, 240 frames. Mas pra que serve isso, Leandro? Quando que eu utilizo? Você utiliza 60 frames? Eu normalmente filme 1080 por 60 frames. Porque se você quiser fazer uma edição, alguma coisa, fazer um slow motion de leve, com 60 frames já fica fera, você consegue trabalhar nesse vídeo. Mas você tem que lembrar o seguinte, 1080 por 30 frames, vamos supor, seu vídeo vai ficar com 2 megas. 1080 por 60 frames, seu vídeo vai ficar com 4 megas. Porque você dobra a quantidade de imagens que capta por segundo, beleza? E se você quiser fazer um super slow motion, aí você usa o 240 frames, que você pode reduzir em até 8 vezes a velocidade do seu vídeo em um software de edição. Pelo próprio aplicativo da GoPro, você já consegue pôr um slow motion e fica muito mais fluido. Por que ele fica muito mais fluido? Como eu já expliquei pra vocês. Você vai pôr 240 imagens em um segundo de vídeo. Lembrando que o seu arquivo vai ficar enorme, tá bom? Só que colocando 240 imagens em um segundo de vídeo, quando você estica esse um segundo pra cinco segundos, você tem uma fluidez no vídeo muito grande. E pra isso, eu tô com a GoPro Hero 7 Black aqui, eu vou fazer dois testes pra vocês da mesma forma, tá bom? Eu vou filmar em 1080 em Full HD por 30 frames, e vou dar um pulo e colocar em slow motion, beleza? E depois eu vou filmar em 1080 de novo por 240 frames. E aí vocês vão tirar a sua conclusão aí e ver que realmente é muito melhor e pra que serve essa mudança de quadros por segundo, beleza? Já vou colocar direto o vídeo aí, vai ser o finalzinho do nosso vídeo, um vídeo bem curto, uma dica rápida pra você entender como utilizar os frames da sua GoPro. E aí eu fico por aqui. Muito obrigado por me assistir, não feche o vídeo agora, que você vai ver a diferença entre um e outro. Tchauzinho, fui. Lembra, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o joinha. Se você chegou até aqui, com certeza você gostou do vídeo. Um abraço, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri